Bom dia, a realidade do medo. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o tipo de medo mais antigo e mais forte é o medo do desconhecido, escreveu o romancista H.P. Lovecraft. Viver pode ser amedrontador. Se não nos cuidarmos, o medo pode ser paralisador. Se o medo nos vencer, não sairemos de casa. Se o medo nos dominar, nossa existência será completamente rasa. Não permitamos que os pesadelos noturnos perturbem o nosso dia. Não entreguemos às ameaças o poder de nos tirar dos lábios a melodia. Quando o medo é real, temos que enfrentá-lo ou evitá-lo com a força da razão. Quando o medo é imaginário, temos que colocar em ordem nossa mente em desorganização. Uma coisa que pode acontecer é apenas uma possibilidade que talvez não se torne realidade. Não precisamos ouvir o que não nos disseram, nem ver o que não nos fizeram. Se não vigiarmos, nosso medo fará tremer a nossa musculatura e causar em nossa alma uma exposta fratura. Para o medo, a cura é uma decisão, não terei medo, que inclui avanços e recuos no processo. É uma fé que começa com o ato de crer que o Deus Eterno é o nosso protetor e se desenvolve na confiança de que sempre podemos contar com Ele ao nosso lado, como nosso encorajador. Por isso, eu e você sempre precisamos ouvir as palavras de Jesus. Não fiquem angustiados, nem com medo, eu partirei, mas a minha paz ficará com vocês. E ela é completamente diferente da paz que vocês conhecem. Leia o Evangelho de João, essa frase está em João 14, 27. E viva, sem medo, tendo sempre um após outro, bom dia!